A Turfking TK1500, da SMG, é uma ferramenta potente para a limpeza e manutenção de campos de relva artificial com enchimento, que pode ser acoplada a tratores compactos com encaixe de três pontas. Em câmera lenta, fica mais visível. As puas flexíveis descompactam o enchimento cuidadosamente, em seguida a escova rotativa remove a sujidade e o enchimento de borracha ou areia para a limpeza, o qual é distribuído novamente durante o processo de escovagem, quando a fibra é levantada pela escova. O resultado? Aparência perfeita e ótimas condições de jogo. Todas as funções de limpeza da Turfking podem ser ajustadas individualmente, para se adaptarem às condições de cada relva artificial. Dependendo da granulometria do enchimento, utilizam-se diferentes peneiras de filtragem. A troca do filtro é feita rapidamente com apenas alguns movimentos. Graças à aspiração potente, todas as sujidades e partículas pequenas ficam dentro do filtro. A peneira vibratória separa o enchimento de borracha ou areia da sujidade. A sujidade fica no depósito. Turfking da SMG Um acessório económico que garante a limpeza e a manutenção de campos de relva artificial com enchimento. Um acessório económico que garante a limpeza e 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 a limpeza.